Música Uma rede brasileira no mercado de alimentos há mais de 40 anos nasceu num pequeno local no centro de São Paulo e desde então não parou de crescer. Era apenas um dos empreendimentos do pai do Antônio Carlos, que surgiu em 1978. Como a Casa do Mate e logo virou o Rei do Mate. A empresa acabou virando o Negócio dos Sonhos, com mais de 300 franquias espalhadas pelo Brasil e com forte tendência de crescimento nos próximos anos. Antônio Carlos Nassaui, 57, empresário. Música Bom, o Rei do Mate hoje tem mais de 100 combinações de mate. É difícil a gente falar todos os produtos que a gente vende, porque a gente deve ter mais de 300 itens na loja. Entre salgados, mates, combinações e tudo. Também é difícil falar onde a gente está hoje o número de lojas. Nós somos em 95 cidades, em 19 estados. Eu não vou lembrar as 95 cidades, mas hoje está em 95 municípios. O negócio de mate começou, na verdade, em 78. Meu pai tinha comércio no São João. Meu pai tinha 70 anos de comércio no São João. Ele começou lá em 60, 60 e pouco. E ele, entre os negócios que meu pai tinha, lojas de roupa, artigos de época, ele montou uma loja de mate. Que, eu não sei como ele foi, ele foi tirar isso. Tinha uma pequena loja de mate no centro. Ele pegou ideia, montou essa primeira loja do Rei do Mate em 78. Então, na verdade, eu acabei entrando quando já tinha o Rei do Mate, eu tenho 57. Eu sou de 66, o Rei do Mate é de 78. Então, eu tinha 12 anos, meu pai fundou a primeira loja do Rei do Mate. E eu ia lá desde pequeno. Sempre trabalhei nos negócios do meu pai. E o Rei do Mate, eu sempre achei uma oportunidade nele, porque as pessoas saíam de São Paulo inteiro para ir na São João tomar mate. Paravam o carro, paravam o carro na porta, não proibido, descia correndo para vir tomar o mate. E eu vi que tinha uma oportunidade da gente fazer o caminho contrário, levar ao Rei do Mate onde os clientes estão. Porque os clientes saiam, às vezes, de outros estados, que iam para São João para tomar mate. A São João tinha problema de segurança, aonde parar o carro, e todo mundo enfrentava isso. Eu tinha acabado de me informar, tinha feito direito à economia, e na minha monografia de economia, eu fiz sobre franchise, e o franchise estava começando. E eu achei que tinha tudo a ver com o Rei do Mate. Entrei no Rei do Mate em 1º de abril de 1991, eu abri minha primeira loja como sócio. E a terceira loja do Rei do Mate, já com uma cara, estruturando para uma franquia, para franquear depois. Durante um ano e meio, a gente cresceu com lojas próprias no centro de São Paulo. A gente foi aprendendo a trabalhar, foi trazendo mais combinações de mate, a gente compuam os produtos, porque o mix antes era extremamente reduzido. A gente não tinha loja com mesa, as lojas eram só... Era uma loja com balcão, a pessoa tomava o mate no balcão, tinha 5, 6 sabores de mate, e eu ia embora. E a gente foi trazendo produtos para formar um mix de produto, até que em 92 a gente começou com a franquia. Então, a franquia foi um caminho natural, depois da expansão nossa, para poder começar a levar o Rei do Mate para outros lugares. A gente tem hoje lojas em lugares variados. Então, a gente começou com lojas de rua, hoje a gente está em shoppings, aeroportos, hospitais, dentro de clube, dentro de pontos turísticos, dentro de outras lojas, como o Leroy Merlin, que a gente tem uma parceria. Então, cada loja, ela se adapta ao lugar que ela está. Então, as lojas de hospitais, a gente tem um trabalho mais humanizado, porque a gente sabe que as pessoas vão para a cafeteria, às vezes, para poder se parecer, para poder sair um pouco do quarto, que às vezes é um ambiente pesado. Então, você tem um tipo de foco nessa loja. As lojas em ponto turístico, elas faltam mais durante o final de semana, em dias, onde tem os turistas que estão na rua. Se estiver chovendo, a gente vende muito menos. Então, é difícil a gente falar uma estrutura, porque as lojas não têm uma rotina. Nem o horário de atendimento é igual. A gente depende do local que a gente está, se a loja vai abrir às 8, às 10. Às vezes, a gente abre junto com... Se a gente está dentro de uma outra loja, eu tenho que esperar essa loja abrir para poder estar junto. Então, é difícil a gente falar... Como são 300 e poucas lojas, a gente tem uma movimentação muito grande. Não dá para ter uma regra nessa rotina, no dia a dia da loja. A média de funcionários hoje, por loja, é algo em torno de 8 funcionários por loja. Mas a gente tem loja com 4 e tem loja com 30. Tudo depende. As lojas de aeroporto, que são 24 horas ou que têm muito movimento, eu tenho que ter uma turma maior. Hoje, a rede deve ter entre 2.500 e 3.000 funcionários ligados direto para as lojas. E na parte de estrutura atrás, a gente deve ter uns 70, 80 funcionários que cuidam das franquias, cuidam da rede, a parte dos supervisores e tudo. Eu tinha feito direito, eu comecei a fazer economia e já estava dentro do negócio, eu sempre gostava muito das lojas, frequentava muito o Rei do Marte. E quando eu fui fazer minha monografia de economia, eu procurei o tema de franchising. E o franchising estava começando, nós estamos falando isso de 89, 90. A Associação Brasileira de Franchise tinha poucos anos de fundada, tinham poucas informações. O Rei do Marte estava engatinhando ainda. Eu achei muito interessante, achei que cabia no negócio do Rei do Marte, né? A gente tinha uma loja no centro, difícil acesso e todas as premissas do franchise, né? Você levar para onde o cliente estava, você expandir, levar a marca para outros lugares. A gente tinha uma marca extremamente procurada, um produto muito procurado, mas num lugar de difícil acesso. Então, eu acho que o franchise nasceu da minha monografia, que eu acabei me apaixonando pelo tema na época. Achei que tinha tudo a ver, fui pesquisar de como é que foi para poder introduzir. Ou seja, a economia me deu a base, né? Para, acho que para a gente, para tudo na vida. Tanto direito quanto economia, eu acho que eles ajudaram demais na minha base. O primeiro contrato de franquia que a gente fez, fui eu que fiz na época. Porque a gente estava começando a empreender, não tinha como contratar especialistas. Nem eu fiz o primeiro contrato. Então, assim, a base de direito me ajudou nisso também. Bom, acho que assim, o estudo só aerobrece, só traz mais estrutura para a vida. Então, até hoje, a gente acaba usando coisas que a gente aprendeu naquela época. Isso é fundamental. Eu acho que a diferença do Rio de Janeiro é a inovação. Todo mundo que tem por aí, ou acho que os outros concorrentes, quem vende hoje mate, acabou se inspirando na gente, que a gente foi a primeira rede de mate. A gente criou essa categoria. E as pessoas copiam. Quer dizer, todos os mates que a gente tem hoje nas lojas, às vezes eu passo em alguma loja de mate, concorrente, eu vejo um produto que foi a gente que criou, que fui eu que criei. Então, a gente sabe que a pessoa está copiando. Eu acho que o diferencial nosso, a gente está sempre na frente. A gente está inovando, trazendo um produto novo e mostrando para o consumidor que aquilo foi a gente que criou. Porque depois se vier alguém trazendo, copiando o produto, a pessoa vai saber que aquilo está sendo copiado da gente. Então, a gente levantou a bandeira da inovação. Mesmo se a gente tiver que trazer tendências, trazer e depois vai ser copiado, produtos, desde um caputino com churros, que é um caputino novo que vai com pipoca, ou um pão de queijo num formato indiferente. A gente sabe que isso depois, fazendo sucesso, as pessoas vão copiar. E a gente precisa mostrar para o consumidor que a gente foi que a gente criou. A gente foi o... A inovação está no nosso sangue. Então, isso é fundamental. A transição do que o Rei do Mate era, em 78, o que é hoje, na verdade, ele foi acontecendo com tendências de mercado. A gente vê hoje que é impossível a gente abrir uma loja se você não botar conforto de mesa, se você não botar uma tomada para a pessoa carregar o computador, para a pessoa trabalhar, se você não tiver espaço para trabalhar. A primeira loja que você não vinha do Mate era um balcão, tinha quatro metros de balcão, a pessoa tinha que tomar o Mate de pé e dar espaço, tomar rápido, dar espaço para a pessoa que está atrás tomar. Hoje, a gente não inaugura a loja se você não tiver um espaço de conforto para o cliente, de mesa para ele poder sentar, de espaço para ele poder... Tempo para ele poder trabalhar, se ele precisar sentar na loja e ficar horas trabalhando e tomando um café. Eu quero que seja extensão no escritório dele. Então, eu acho que todas as mudanças que a gente foi fazendo, desde mix de produto, as mesas, a estrutura que a gente traz na loja, o Wi-Fi para a pessoa ter um acesso para poder trabalhar, tudo isso, acho que a gente faz parte da estrada nossa desses 40 anos de do Mate, 45, 30 de peranquia, que a gente foi fazendo no dia a dia isso acontecer. O café gourmet, ou café no reino do Mate, tem uma história interessante. A gente não vendia café, na primeira loja vendia só os Mate, quando a gente entrou um café para trazer outros produtos, não só o café, caputinos, humildas quentes e tudo, a gente trabalhava com um café normal, como todo mundo trabalhava, e a gente resolveu trabalhar com preço mais baixo porque a gente não tinha tradição de café. Então, a gente levava, entrava no shopping com um café, com um café com preço mais baixo, todas as cafeterias. Mas o que aconteceu? A gente acabou criando um problema com a ocorrência porque a gente entrava com preço mais baixo e a maneira que todo mundo, acho que, viu, foi falar, não, o café do reino do Mate é de qualidade ruim. Nosso café era um café de qualidade igual o de todo mundo. Era um café bom, mas era café de qualidade como todo mundo trabalhava. E a gente vendia mais barato. O que a gente resolveu fazer? Vamos mudar completamente. Vamos, é, aquela época, nós fomos falando isso de 20 anos atrás, quem trabalhava com café gourmet eram só as pequenas boutiques de café que trabalhavam com um café de uma qualidade melhor. O que é café gourmet? É um café plantado em uma altura maior, é que acima de mil metros, de um café maior, uma cereja maior, ele fica mais doce, mais tempo no pé, fica mais doce. Então, ele não tem aquele amargura que você consegue. É um café mais leve de ser tomado, menos ácido e tudo. Então, o que a gente resolveu fazer? Vamos trabalhar, vamos trazer o café gourmet para o mercado. Vamos, vamos trabalhar com um pó mais caro, uma qualidade melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com todo mundo, o preço que todo mundo trabalha, trazendo uma qualidade muito melhor. Mostrando para o consumidor, o que é um café de qualidade, um café que ele pode tomar, às vezes, sem botar açúcar, sem adoçante, fica muito mais fácil ele tomar, porque é um café que não tem o amargor tradicional. E a gente trouxe, mostrou para o consumidor, o que é um café de qualidade, trouxemos um café um pouco mais caro, notamos no mesmo preço que todo mundo trabalhava. A gente mudou, às vezes a gente trabalhar com o café que todo mundo trabalhava num preço mais barato, a gente foi para o preço que todo mundo trabalhava em uma qualidade muito melhor. A gente acabou transformando o mercado. Hoje, se você for ver, a maioria das redes hoje trabalha num café gourmet. Então, esses 20 anos, é o que eu falo, a gente acaba trazendo tendências, a gente acaba trazendo novidade, e o que é bom, às vezes as pessoas copiam. Quando a gente começou, a gente tinha, o mercado mudou demais, né? Hoje, quando a gente fala de 300 lojas, 300 e poucas lojas, eu acho que talvez há 30 anos atrás, quando a gente começou, não tivesse espaço para 300 lojas. A gente tem hoje uma agência nossa interna, a gente tem uma dentro do escritório, até para poder entender que cada loja tem uma característica diferente, cada local de loja tem uma característica diferente, às vezes precisa de um marketing diferente. Então, a gente tem toda a equipe dentro do escritório hoje, e o marketing, geralmente, é voltado para dentro da loja para o consumidor. Então, o que a gente consegue trazer de materiais diferentes, ou de promoções, sempre para o consumidor que está dentro da loja. E, uma coisa que a gente fez, que a gente procura fazer muito, como a nossa marca, uma marca 100% nacional, a gente procura associar a... a gente traz, apoia muito, jogos da seleção, nas eliminatórias, a gente faz muita campanha com artistas brasileiros, que nem o Romero Brito, Gustavo Rosa, Ziraldo, a gente foi trazendo artistas 100% nacionais para afirmar a nossa brasilidade. Então, esse tipo de marketing para mostrar para o consumidor que a gente é 100% nacional, isso a gente faz, a gente faz bastante. Nossos uniformes foram feitos por um... desenhados por um estilista, o Ronaldo Fraga, um estilista mineiro. Então, a gente procura trazer cultura, moda, arte, astronomia para as pessoas e para reafirmar a nossa brasilidade. Eu acho que a gente deve ser a marca até hoje que mais fez apoios em filmes nacionais. A gente deve ter feito hoje, talvez, mais de 30 filmes. O que a gente quer? Você lembra os filmes americanos onde o policial entra com uma caixa de donuts no carro? Aquilo é uma coisa muito americana. Você olha aquilo, você sabe... A gente quer trazer o pão de queijo, o mate para o dia a dia, mostrar nos filmes a pessoa passando, tomando o mate, tomando o pão de queijo e trazer esse produto para o dia a dia do consumidor. Então, a gente deve ter sido a marca que mais fez apoios em filmes nacionais hoje, apoios de um cinema nacional, que não é uma coisa fácil. Hoje, para você gravar um filme, você aporta um valor, faz todo o seu merchan. Isso demora um ano, um ano e meio para poder sair, porque ele tem que ser editado, filmado. E, às vezes, a embalagem pode ter mudado depois de um ano. Então, não é uma coisa muito fácil. você ter um delay do tempo que você investe para o momento que esse filme vai sair. Somos guerreiros, fizemos 30 filmes até hoje. Então, esse tipo de marketing para reafirmar a nossa brasilidade, tudo a gente faz demais. Eu, entrando no Rei do Mate, eu acabei vestindo uma camisa da empresa e eu nunca mais tirei. Acho que eu adoro a marca, o que a gente construiu com a marca, o que ela representa hoje, o que a gente conseguiu trazer para o consumidor que não estava acostumado a tomar mate, o hábito. E a gente, assim, é muito legal porque uma coisa que eu adoro, acho que a gente trabalha com produto saudável. Se eu não trabalhasse com produto saudável, eu tinha, hoje, uma dificuldade muito grande de levar isso para o consumidor. Eu acho que a nossa sorte é a gente não ter feito o rei da linguiça, ter sido o rei do mate, porque senão eu ia ter que trabalhar contra uma tendência. Hoje, a gente vê que o público cada vez mais quer uma vida saudável, o mundo inteiro quer. Quando a gente começou o Rei do Mate em 78, você entrava no supermercado, você encontrava um pedacinho de gôndola desse tamanho, assim, com algum produto que não fosse carboratado. Hoje, você vai no supermercado, você encontra corredores e interredores de produtos saudáveis, simplesmente não carboratados, que as pessoas procuram, desde chás, água de coco, sucos, sucos não industrializados, as pessoas estão atrás de uma saudabilidade. Então, a gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente trabalha com o produto que ainda tem, a gente não tem que lutar contra a maré, a gente está a favor do que o consumidor quer. Então, a gente vê que a gente ainda tem um caminho muito grande pela frente. um consumidor que procura uma vida saudável, uma saudabilidade, só cresce. Só cresce. Quando a gente começou, a gente tinha... o mercado mudou demais, né? Hoje, quando a gente fala de 300 lojas, 300 e poucas lojas, eu acho que talvez há 30 anos atrás, quando a gente começou, não tivesse espaço para 300 lojas. quando eu entrei no Rio de Janeiro, em 95, a gente montou a primeira loja, a gente tinha uma meta para o Rio de Janeiro de chegar a um dia em 50 lojas. Hoje, a gente tem 120. Por quê? Porque o mercado foi crescendo. Então, a gente depende hoje. Estamos crescendo muito dentro de aeroportos. São privatizações os aeroportos. Os aeroportos estão melhorando, a qualidade estão privatizando, trazendo mais estrutura para os aeroportos. Cabe, vai abrir mercado para o Rio do Mato. conforme a área abre mais hospitais, mais pontos, mais hipermercados, mais supermercados. Então, assim, conforme o Brasil vai crescendo, vai tendo mais estrutura, vai abrindo mais oportunidades. Então, o mercado cresceu demais. Então, a gente fala assim, nossa, hoje a gente tem espaço de 300 lojas, talvez a gente caiba mais 200 lojas. Talvez daqui a 20 anos, a gente fala assim, a gente tem 2 mil lojas e ainda tem espaço para montar coisas porque o mercado cresceu. Então, acho que a gente tem que acompanhar isso, acompanhar as oportunidades e está onde o consumidor quer que a gente esteja hoje. Eu acho que a virada de chave, do Rio do Mato, foi a abertura da terceira loja, foi quando eu entrei, que a gente já trouxe uma coisa um pouquinho diferente. Era na mesma quadra, na São João. A gente começou na São João com a Ipiranga, tinham duas lojas na mesma quadra, a gente abriu a terceira loja, já com uma cara um pouquinho diferente. Então, trazendo um pouco mais de produto, um pouquinho, foi o rascunho do que era para ser a franquia depois. Então, a gente acabou trazendo produto diferente, outros produtos além de mate, a gente foi trazendo uma adaptação para o consumidor. Acho que essa foi a nossa virada de chave, porque fez a gente crescer com lojas próprias, ser copiado, chamar atenção, virar tendência e depois virar franquia. A nossa entrada no mercado de franquia acho que foi uma tendência. A gente começou a crescer com lojas próprias, eu falei, eu abri a primeira loja dia 1º de abril de 1991 e durante um ano e meio a gente cresceu com lojas próprias. todas no centro de São Paulo. A gente não tinha saído do centro de São Paulo, todas as lojas estavam no centro. Aí apareceu uma pessoa querendo montar uma loja em um shopping que estava sendo construído na Penha. Era uma pessoa que trabalhava no centro e procurou a gente e queria levar para lá. A gente já estava desenhando franchises, já estava desenhando a estrutura, mas a gente não tinha estrutura nenhuma, era a gente que fazia tudo. vamos fazer essa experiência e vamos fazer acontecer. Então foi, a loja de shopping Penha foi interessante, ela foi a primeira loja franqueada, a primeira loja do Rei do Mate fora do centro, em shopping, foi uma experiência. E assim, naquela época, o projeto foi feito pela gente, o crotato foi feito pela gente, porque a gente já entrega, foi no meu carro, a supervisão a gente fazia, a gente estava começando. e foi o ponto inicial, quando a gente começou no Shopping Penha. Então é a primeira loja que a gente se aventurou fora do centro com um mercado diferente. Eu acho que conquista, eu acho que a gente trazer um time muito grande, formar um time muito grande, muito empenhado, que eu acho que a gente tem uma equipe do Rei do Mate interna, comprometida com a marca, vestiu a camisa, acho que a gente conseguiu trazer isso, trazer um, uma, uma, os franqueados comprometidos com a marca, um bom time de franqueados, acho que isso é uma diferença total. Então a gente conseguir, é, transformar a vida das pessoas, porque hoje a gente tem, são 300 lojas, são 300 franqueados, 200 franqueados, tem muitos franqueados que tem mais de uma loja, que vivem disso, que fizeram disso um projeto de vida, a gente gerar 3 mil empregos, eu acho que tudo isso é um motivo de, de, de orgulho para a gente. Os planos futuros para o Rei do Mate, eu acho que a gente quer continuar crescendo, se afirmando como uma marca 100% nacional, a melhor opção para o consumidor que queira um produto de qualidade, que queira um produto artesanal, que queira um produto saudável, eu acho que a gente está em 95 cidades, em 19 estados, mas tem 1 que que a gente crescer, oportunidades, como eu falei, escritais, clubes, faculdades, e cada hora a gente vê uma oportunidade da hora e de novo de onde a gente entrar. Então a gente quer estar perto do consumidor e ser uma opção para o consumidor onde ele encontrar um Rei do Mate, saber que vai ter um produto de qualidade, um produto gostoso, que ele pode entrar, que vai ser confiável. Então a gente quer cada vez mais estar na mente do consumidor e trazer essa brasilidade e mostrar para o consumidor que tem muitos players de fora do Brasil para cá que às vezes não sabem o que é coxinha. A gente quer mostrar para o consumidor que a gente sabe muito bem o que é coxinha e que a gente tem a coxinha de frango, a de costela, a de calabresa e tem players que a gente de fora que nem sabe o que é. Então assim, a gente quer se reafirmar sempre com a melhor opção para o consumidor com qualidade, com preço justo, com saudabilidade e com segurança. A primeira pessoa para empreender ela precisa gostar do que ela vai fazer. Não adianta a pessoa querer trabalhar com mate e não gostar de atender o público ou não gostar de trabalhar de mate ou de café ou de pão de queijo. A pessoa para empreender ela precisa gostar do que ela faz. Não adianta ela falar assim vou trabalhar com um produto que ela não gosta ou que ela não tem afinidade. Isso não vai dar certo. Então, acho que ela precisa gostar do que ela faz. Saber que dificuldades a gente tem no dia a dia. Todo dia vai aparecer um tipo de dificuldade diferente de desistir. Acho que esse não é o caminho. Gostar de público. Eu acho que a pessoa para empreender depende do segmento. ela precisa gostar de mexer com o público ou é impossível se não gostar do consumidor. Se ela não for fazer isso e quando a pessoa vai empreender ela precisa saber que ela precisa estar à frente do negócio. Não adianta a pessoa empreender é muito diferente de você investir no negócio. Se eu vou montar um negócio eu vou passar no final do dia para pegar dinheiro. Se você fizer isso ou não vai ter alguém já pegou antes. Não tem como. Você precisa estar à frente do teu negócio. Você precisa saber o horário de maior movimento da loja se a loja está faltando produtos está sendo bem atendido se o cliente deixou pedir um café e largou a metade tem alguma coisa errada ninguém paga um café e larga ele lá. Se o café está mal tirado se ele está gelado você tem que estar à frente do negócio e gostar disso. Se você não fizer isso e falar assim olha vou simplesmente investir no caso de alimentação no caso do rei do mate não dá certo eu não sei outros ramos mas para você você tem que estar à frente do negócio não adianta você que eu vou fazer e vou deixar na mão de funcionário e não vou trabalhar e vou passar no final do dia para pegar dinheiro o negócio não funciona você tem que estar à frente do negócio. E aí Legenda Adriana Zanotto